São 10 horas e 34 minutos, a gente tá conversando um pouquinho sobre as manifestações de amanhã e uma repercussão das falas da atriz Cássia aqui sobre elas, certo? Exatamente, ela que se defendeu aí num artigo pra Folha de São Paulo, dizendo que se sente perseguida, né, tanto no meio artístico e agora com essa questão dessa abertura aí de inquérito por homofobia, né, que já virou caso de polícia. Muito bem. Gente, qual a expectativa pras manifestações de amanhã? O que vocês acham, Zoe? Olha, Brasília, pelo que eu recebi de pessoas que moram lá e me falaram, Brasília tá lutada, Esplanada tá lutando, viu? O pessoal tá chegando, ônibus chegando, então as pessoas não tão pra brincadeira. E pode ser que em alguns vídeos esses ministros estejam rindo, né, sendo sarcásticos, mas tem muita gente que ri de nervoso. Eu, por exemplo, quando eu tô muito tensa com alguma coisa, eu começo a dar risada. Quando eu recebo uma notícia negativa, muita gente se ofende e acha que eu tô rindo da situação. E não, é que eu rio de nervoso mesmo. Então esses ministros, eles estão sendo em alguns vídeos sarcásticos, por exemplo, esse do Barroso dando risada aí da senhora, mas eu tenho certeza que nos bastidores eles estão assustados, porque tá saindo do controle, eles não estão conseguindo controlar mais. Tá se tornando uma coisa internacional. E o retorno tá aparecendo. Pode ser, Zoe. Ah, tá. Tá se tornando uma coisa internacional, porque essas manifestações de ontem, tenho absoluta certeza que devem ter repercutido nos Estados Unidos. Os jornais devem ter comentado sobre isso. E pra qualquer ditador, não é bom aparecer muito. Eles não gostam. Eles gostam de ficar aí atrás dos panos, fazendo as inconstitucionalidades dele. Igualzinho em Cuba, o ditador Dias Canel, ele não gosta de que o nome dele saia em notícias no exterior. Por isso, a todo custo, ele sempre tenta se manter aí atrás das câmeras. Então, qualquer ditador abomina vídeo, câmera, e então tá tomando uma proporção que eles não imaginavam. Eles acharam que o povo ia ficar uma semaninha na rua e depois iam voltar pras suas casas e aceitar. Como muitas vezes, e a história mostra isso, o brasileiro aceitou. Só que dessa vez é diferente. As pessoas realmente estão acordadas. Essas pessoas estão dispostas a fazer tudo que está ao alcance delas dentro das quatro linhas da Constituição pra colocar um chega nesses ministros que não param de esticar a corda. Eles não cansam de rasgar a Constituição. O Léo fala, ah, não, é por coisas específicas, medidas específicas que eles tomaram. Gente, até hoje eu tô aqui sentada esperando pra saber quando que o Luciano Hang, um dos maiores empresários desse país, que ajuda e muito na economia desse país, a economia girar, empregando pessoas. Quantos funcionários o Luciano tem? Até hoje eu tô esperando que o Supremo fale, venha ao público e diga qual é o crime que o Luciano Hang cometeu pra ter as suas contas sociais derrubadas. Outros que tiveram as suas contas bloqueadas, busque a apreensão. Até hoje eu tô esperando que os ministros digam qual crime esses empresários cometeram. Até hoje eles não conseguiram provar nada, só com mensagencinha de WhatsApp, que deveria ser até crime, né? Invadirem o WhatsApp das pessoas dessa forma, inconstitucional, que eles fizeram. E ainda ter as suas casas invadidas por uma mensagem de um grupo de amigos. Quero saber qual crime de fato essas pessoas que estão sendo perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal cometeram. Aí a Paulinha fica indignada de que a pessoa persegue o ministrinho. Ai, tão bonzinho, coitado. Não, não é o ministrinho, é qualquer pessoa. Não, tá, e você não se indica. Se fosse o Bolsonaro, se fosse a Michele Bolsonaro, uma pessoa do que tem atrás dela. É figura pública, é figura pública, Paula. Michele, sua desgraçada, eu não acho legal. Uai, como o Bolsonaro fizeram. Eu não acho legal. Não, mas é figura pública, tá submetido a isso. O que eu não acho legal é rasgar a Constituição Federal. Essas pessoas estão sendo até oideiras. Contra qualquer pessoa, Júlia. Eu não sei como o povo brasileiro consegue ter tanta paciência, sabia? Até eu mesmo, eu fico olhando pra eles e falo, gente, que paciência que o povo tem. Porque se fossem outras pessoas, eu não sei se... Mas as coisas não se resolvem com violência, xingamento e perseguição. E como se resolvem, me diz. Uma manifestação coletiva a respeito de uma instituição, eu acho super válido. Uma manifestação personificada, baseada em xingamento e violência, eu não gosto. Não é em relação ao Alexandre de Moraes, ao Barroso. Em relação a qualquer pessoa, em relação a você. Fala isso pras pessoas que foram censuradas por eles. Eu estou falando pra todas as pessoas, Zoe. Eu não acho certo alguém na rua, você descendo aqui na Jovem Pan, alguém virar atrás de você e começar a dizer coisas como... Dizem pra você no Twitter. Faz parte da liberdade de expressão, Paulinha. Não faz parte da liberdade de expressão. Você pegar um celular e gravar. É figura pública, Paulinha. Te ameaçar na rua. Zoe, veja bem. Você vai ver. O dia tá chegando aí pra você. Eu não sou uma ministra do Supremo Tribunal Federal que tem... Você é uma pessoa pública e não é certo. O que o ministro tem que fazer? Aplicar a lei. Ler a Constituição e aplicar. Eles não fazem isso. Eu tenho certeza que a gente tem várias reivindicações contra ministros e pessoas públicas. Pra mim, isso é uma coisa minúscula pra o que o país tá vivendo, Paulinha. Desculpa. Chegá-las, ameaçá-las, não está bem. Desculpa, Paulinha. Desculpa, eu sei que você é super justa em tudo. Ninguém aqui desse programa aí. Eu não gostaria que fizessem com o Felipe, com o Paulo, com você, com o Caio que acabou de chegar com a gente, com o Léo. O Léo andando na rua, alguém vir. É, seu desgraçado. Já ligaram? Já ligaram aí? Mais dois. Só pra volta. Já ligaram aqui em cima? Calma aí, tomou água. Não, é que eu tô... Tá seco aqui. Tá seco. Não, Paulinha, eu acho que é isso. Eu entendi. Com qualquer pessoa, não é com um ministro. Mas eu sei, eu sei, você gosta de ser justa, você é super humanista e tudo. Mas eu acho que isso é tão minúsculo pro que a gente tá vivendo hoje no país, pras perseguições, pra deputado federal correndo risco de ser preso. E o que resolve, Paulinha? A manifestação coletiva, eu acho que tem o mesmo efeito no sentido de falar, estamos indignados, do que a pessoal... É bom mostrar esse vídeo do Barroso, mostrando como ele desrespeita o povo brasileiro, porque ele ficou dando risadinha, enquanto essa cara de pau é você. Coitado do pau, eu falei. Cara de pau. Calma, calma. Falei o que eu te falei. Calma, o Caio tá muito quieto. Caio, tem que entrar aqui pra discussão, Caio. Me ajuda, me ajuda. Vamos chamar o mastro. Chama o mastro. Eu vou chamar o mastro. Não se meta em discussão. Cara, assim. Eu falei, coitado do Paulo. Só um momentinho. Não se meta em discussão de mulher. Paulo Matias. Eu? Vocês viram? Não, as pessoas aqui no Brasil com medo de se expressar. E a Paulinha preocupada, porque uma senhora foi atrás do Barroso e gravou um videozinho. Calma, calma. As pessoas não podem se expressar, livrar a lei. O mastro se levantou. Só um minuto. Caio, deixa eu trazer você pra nossa conversa. Deixa o mastro. Deixa eu trazer você pra nossa conversa.